Iperó, Iperó faz parte da região metropolitana de Sorocaba e faz, hein? Faz essa região acontecer. Iperó vai fazer um festereira daqui uns dias, Iperó Fest. Nós vamos prosear ao vivo com o prefeito de Iperó que nos atende nessa tarde de sexta, prefeito Leonardo Folim. Teve o lançamento agora por esses dias, né, prefeito? Essa festa que já é bastante tradicional. Mas por que fazer festa? Tem que comemorar, né? Serão 58 anos de emancipação por esses dias. Bem-vindo, prefeito. Muito boa tarde, boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Iperó tem muito a comemorar, não só pelo seu aniversário. Iperó vai completar 58 anos de emancipação agora em março. Mas grandes avanços, obras importantes em diversos segmentos. Saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Então temos muito a comemorar. E aí a tradicional Iperó Fest, que é uma das maiores festas solidárias do Estado de São Paulo, confirmada agora para o mês de março. Vai acontecer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março. E o melhor de tudo é que a entrada solidária é um quilo de alimento ou um quilo de ração para as quatro noites. O quilo de alimento que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade vai atender as famílias que têm necessidade de vulnerabilidade. E o quilo de ração para a causa animal, que é destinado para os protetores e protetoras cadastrados na administração. Uma grande festa, temos muitos a comemorar. Iperó Fest confirmadíssima. Um card de shows condizente com o tamanho de Iperó. Os principais artistas do momento, né? Ana Castela vai estar cantando lá. Tem arrebanhado multidões por onde passa. Esses dias teve lotação aqui para as bandas de Santa Cruz do Rio Pardo. Além dela, nós teremos Jorge e Matheus. Os outros artistas, quais são, prefeito, por favor? Começa a festa na sexta-feira com Diego e Vitor Hugo. Um grande sucesso. Tem que estar nos tops das músicas mais ouvidas no Brasil todo. No sábado tem Antony e Gabriel. No domingo, Ana Castela. E na segunda-feira, que é véspera de feriado aqui na cidade, terça-feira é aniversário de Iperó. Jorge e Matheus. Então, veja só. Jorge e Matheus e Ana Castela por um quilo de alimento, um quilo de ração. Como eu disse, é a maior festa de toda a nossa região solidária. É proporcionando uma grande estrutura, um grande evento. Quem conhece a cidade, conhece a festa, sabe da qualidade que é a IperóFest. E esse ano nós temos uma grande novidade, que é a festa coberta 100%. Então, totalmente coberta. Praça de Alimentação, Camarote, Arquibancada, Arena. Totalmente coberta. Uma grande estrutura, uma grande festa para a cidade de Iperó. Isso é muito importante quanto à questão da economia. Você traz recursos externos para o município, traz visitantes para a cidade. A mulherada aqui da cidade, os homens gastam bastante, mas a mulherada, segundo reza a lenda, gasta um pouco mais. Faz cabelo, faz unha, maquiagem, compra roupa nova, põe o chapéu, a butina, a fivela. Tudo isso movimenta o comércio, mas também na questão de alimentação. Os bares, lanchonetes da cidade sempre ficam lotados, não só pela festa, mas pela importância econômica que tem. Então, sem dúvida nenhuma, como eu já disse, temos muito a comemorar. Vamos entregar agora diversas obras que serão inauguradas no mês de março. Obras importantes que vão impactar a vida das pessoas. Vamos inaugurar uma creche nova. Vamos inaugurar uma policlínica. Vamos iniciar obras importantes de ampliação de espaços também da saúde e educação. obras de infraestrutura. E aproveitando que hoje voltou também as aulas presenciais, os alunos, quase 7 mil alunos voltaram para a escola, receberam também os seus kits de material escolar. Cada criança, tanto da creche fundamental 1 e 2, totalmente gratuito pela prefeitura. Era um sonho muito antigo. Então, grandes investimentos, muito a comemorar. Iperofest, uma grande festa. Se atentem às páginas oficiais da prefeitura de Iperó ou também da Iperofest. Coloca no seu calendário, porque a Iperofest vai parar a região. Como eu disse, Diego Vitor Hugo, Antônio Gabriel, Ana Castela, Jorge Mateus. Há um quilo de alimento ou um quilo de ração. É a oportunidade de nós festejarmos no recinto da festa, mas também fazer a festa na casa das famílias que mais precisam aqui da cidade de Iperofest. Com essa ação solidária, um quilo de alimento ou um quilo de ração para também ajudar na causa animal. Lindo esse retrato que está aí no gabinete do senhor, na sua retaguarda. Tem o pátio de manobra dos trens, né? Quais são os bairros que surgiram na beira da linha do Piu e Tic Tac aí, prefeito? Aqui esse quadro é praticamente onde surgiu Iperofest. Onde Iperofest nasceu da ferrovia. Inclusive, o bairro que ali é próximo chama-se Vila do Depósito. Hoje o bairro Novo Horizonte é a Vila do Depósito e tem esse nome também Vila do Depósito por conta de todo o trabalho da ferrovia onde eram depositadas as cargas. Iperofest tem um entroncamento da ferrovia muito importante, né? Iperofest tem grandes histórias na ferrovia do país. Então, aqui todo mundo que precisava circular aqui no estado tinha que passar por Iperofest, um entroncamento, como eu disse, importante da ferrovia. Iperó, ali tem a rua logo acima, ali era a avenida principal da cidade. Todas essas casas aqui na beira da estação estão preservadas, né? As construções, elas continuam iguais. A cidade mudou bastante, cresceu bastante, mas ali está o centro velho, a Vila do Depósito e o bairro do Novo Horizonte. Além do Iperofest, ah, Rodrigo, só em março, Iperó, tem a Floresta Nacional de Ipanema. Aqui em Iperó, faz parte, sem dúvida alguma, dos atrativos da região metropolitana de Sorocaba. Floresta Nacional de Ipanema tem lá as estruturas da época da metalurgia do Império, né, prefeito? Com certeza. É a primeira siderúrgica do Brasil. A primeira fábrica de ferro do Brasil era aqui em Iperó. As armas para a guerra do Paraguai, ela foi produzida aqui em Iperó, onde foi feita e organizada por Dom Pedro II. Dom Pedro I passou aqui por Iperó também, na época do Império. Iperó tem uma grande importância, um lugar muito lindo para se visitar. Quem não conhece, para você poder passar uma tarde, conhecer a história do país, Iperó está dentro dessa história. Lá tem trilhas, cachoeiras, lugar de recriação, área de descanso. É um espaço muito bacana que merece ser visitado. E aí você está mais perto também, né, dessa história do Brasil, como eu disse. A primeira siderúrgica, a primeira fábrica de ferro do Brasil. Nós temos três cruz de ferro em todo o país. É a cruz de ferro que fica lá em cima da fazenda Ipanema. Tem a cruz de ferro na Avenida Ipanema, aqui em Sorocaba. E tem a cruz de ferro na Praia de Ipanema. Então, Praia de Ipanema, Avenida Ipanema, se dão e levam esses nomes por conta da fazenda Ipanema. É a história do país aqui dentro de Iperó. É, e a gente precisa saber de tudo isso. Como? Visitando o que está perto. O que está aqui é logo ali, eu tirinho, rapaz. Eu de Sorocaba para Iperó, de São Roque para Iperó, de Bauru para Iperó, de tudo quanto é canto. Se chega a Iperó, porque ela tem essa vocação de nos receber. Obrigado, prefeito, por nos receber, por manter essa hospitalidade, dessa população amada. E estaremos juntos, se Deus quiser, no Iperó Fest, mês de março. Sucesso e um excelente 2023 para todo mundo. Muito obrigado, um abraço, Rodrigo, abraço a todos da Record. E convidar, não esqueça, hein, 17, 18, 20, março, tem um calendário cheio de eventos na cidade. Confira toda a programação através das redes sociais da Prefeitura de Iperó. E a gente espera vocês para receber e festejar conosco. Obrigado, prefeito Leonardo Folim de Iperó, participando ao vivo com a gente.